Hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as peças que eu investi pra usar no verão. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série de moda fácil aqui no canal, que é a Closet da K. Bom, já se inscreve se você gosta desses assuntos por aqui. Eu fiquei pensando no que trazer pra vocês. E, dessa vez, então, eu separei algumas peças aqui que eu investi bastante pra usar no verão. Então, nós temos o calorão aí, gente. O verão acaba ali final de março, se eu não me engano. Então, tem bastante tempo ainda, né, pra vocês usarem essas peças. E, quem sabe, vocês pegam alguma dica aqui também pra adaptar com peças que você já tem em casa. Porque o objetivo maior dessa série é te ajudar a não só sair comprando tudo, mas principalmente usar o que você já tem. Então, vamos começar por vestidos. Durante muitos meses, eu acabei deixando os vestidos de lado e, com a chegada do calor, eu recorri a eles, gente. Porque, né, o calor realmente tá demais. Tem alguns modelos de vestido. Vou começar por esse que eu estou usando, então, que é esse preto. Vou colocar fotos aqui pra vocês verem como que fica no corpo, tá, gente? Esse preto aqui, em lese, que tá colocado errado aqui ainda, é da Riachuelo. E, no provador, eu já gostei muito dele. Eu já usei umas três, quatro vezes, então, né, já valeu a pena. Tem um outro da Riachuelo, que muitas de vocês perguntaram. Infelizmente, gente, esse vestido aqui só tinha no GG, eu acho. Ou no PP, era alguma coisa assim. E esse aqui, acho que tava esgotado no site, tá? Também tinha pouca numeração, assim. Esse branco aqui, uma coisa assim que você vê que a gente vai mudando de verão pra verão, né? Esse branco aqui, quando eu bati o olho nele, eu falei, cara, é um vestido bem gostosinho, fresquinho pro verão, e ele traz esse ar mesmo de look mais fresquinho, né? Pela cor dele, o branco. Então, esse aqui eu usei na viagem, eu usei esses dias também pra tirar foto lá no Arezzo. E fez sucesso ele também, fez sucesso comigo. Realmente, gostei muito dele. Nessa vibe também de branco, eu apostei nesse aqui da Renner, que ele, o único defeito dele é que ele é um pouquinho transparente. Eu também usei ele num dia pra gravar na Arezzo. E ele também tem essa manga, que dá pra vocês verem melhor na foto, né, gente? Que ela fica mais apertadinha aqui. Então, se você não gosta desse detalhe, talvez não é o vestido pra você, mas eu achei um vestido, assim, super bonito também. Um pouquinho mais romântico, né? Por conta da manga. Mas eu gostei bastante dele. Um outro vestido, gente, que eu peguei da ceia, despretensiosamente, mas tô usando muito. É aquele vestido mais de dia a dia ainda, né? Não pra você sair e tal. Claro que pode sair com ele também. Mas, assim, pra colocar ele... E na maioria deles, na verdade, coloca uma rasteirinha e tá pronta. Pega uma bolsa e tá pronta, sabe? Porque verão a gente quer praticidade também, né, gente? Por conta do calor. Esse vestido tem várias cores na CEA. E a cor que eu escolhi foi essa daqui. Me surpreendeu bastante, gente. Já usei desde, assim, de sair pra gravar publi e até ir no mercado. Então, é um vestido, assim, bem versátil também. Outro vestido, um modelo de vestido que eu apostei bastante nesse verão foi esse aqui, que é o vestido sem alça. Tá? Tenho esse vermelho aqui, que é da Tio C. Tem um preto também, que é da CEA, que eu também usei e gostei bastante. É uma tendência que... Eu não sei se ela é passageira ou não, mas... Eu achei, gente, que eu não ia me adaptar tanto a essa tendência. Mas eu gostei bastante, tá? Sem alça. Então, tanto blusas também, sem alça, eu usei bastante. E falando nelas, resolvi realmente, então, mostrar pra vocês. Porque foi o tipo de blusa que eu mais, assim, tô gostando de usar. Então, tenho uma preta, tenho uma beige. E eu pedi uma branca também, que tá pra chegar da CEA. Inclusive, é igual o modelo dessa preta aqui, a branca. E usei realmente muito. Outra coisa que usei muito foram bermudas, gente. Tanto essas, um pouco mais curtinhas. Eu tenho preta, branca, azul marinho. Então, gostei de usar. Eu já não gosto de roupas muito curtas. Então, quando veio a bermuda, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou provar, porque eu vou gostar. E realmente, eu gostei. E aí, eu tenho uma branca, off-white, né, da Henry, que até esgotou várias vezes e voltou e tal. Que ela é bem compridona, naquela tendência, assim, de bermuda bem comprida. Eu acho, gente, bem estilosa. Já falei sobre isso aqui, né? Tem gente que fala, ah, é roupa de velho, não sei o quê. O que eu acho um absurdo também. Ficar denominando essas coisas dessa forma. Pensando, assim, que é de um jeito pejorativo, né? O que eu não acho também. Mas eu gostei muito. Acho que tem tudo a ver com o meu estilo. E é isso. A gente tem que usar o que a gente gosta, ponto final. De blusas, me rendi as regatinhas. Eu fiquei uns bons anos, assim, da minha vida sem usar regata. Mas eu me rendi, gente. É calor, entendeu? Aí, ó, tem preta, tem branca. E outro estilo de blusa que eu também tenho usado bastante é esse estilo aqui, ó. Esse aqui também é da Tio C. Eu tenho preta, bege e verde. Faltou só a branca, que não tinha minha numeração. Mas é aquele estilo de blusa. Que também, né? Não deixa de ser regata, assim. Mas é um estilo de blusa mais arrumado. Combina tanto com as bermudas. Shortinho jeans também eu não trouxe porque é meio óbvio, né? Mas também usei bastante. Tem um shortinho da C.A. que eu amo. Que eu também usei bastante. Vou colocar foto aqui dele. E aí, pra usar, assim, ó. Acho que fica legal. Outra peça também, na verdade, são duas peças que são conjuntos, gente. Então, conjunto assim, ó. Tenho esse aqui, né? De camisa com a bermuda. Só que esse daqui é tipo um short mesmo. Porque é mais curtinho. Esse outro estilo de conjunto um pouco mais arrumado, né? Que é o colete e o shortinho também. Esse daqui é da C.A. O conjunto anterior é da Tio C. E eu acho assim, gente. É um conjunto básico. Mas pela modelagem dele, ele é mais arrumado. Aí você coloca uma rasteira. E coloca uma bolsa, como eu falei pra vocês. Tudo aqui é assim, ó. Coloca uma rasteira e coloca uma bolsa. E aí você tá pronta. E é assim que eu me sinto mais no verão. Inclusive, eu separei alguns calçados pra mostrar pra vocês também. Primeiro calçada, essa papete aqui. Acho que dá pra vocês verem, né? Que eu peguei ela em dezembro. O tanto que já tá usada, gente. É normal, né? Ficar assim com... Principalmente com suor e tal. É... A palmilha desse material. E ela tem esse metalizado em três cores. Então, assim, eu já gosto bastante de metalizado. Então, pode ver que combina com todos esses looks, né? Então, até com esse vestido eu montei um look. Ah, eu tenho um look usando esse vestido com ela o dia que eu fui no Paraguai. E ficou bem legal. Então, essa papete aqui, tô usando muito. Essa rasteira aqui, que é a famosa rasteira H, né? Que é inspirada em uma grifa, mas várias marcas fizeram. Então, essa rasteira aqui também tá sendo bem coringa. Chinelinhos! Sim, só que são chinelinhos mais arrumados, né? Primeiro, eu já tinha mostrado esse aqui pra vocês. Que é da Schultz, que é um dourado. E esse aqui é o mais recente. Acho que eu nem... Eu mostrei pra vocês, gente, de vídeo de compras. Nem lembro se eu mostrei. Que é esse chinelinho branco aqui. É... Talvez eu tenha falta. Esse aqui eu sei que eu tenho com o vestido vermelho. E ficou super legal. Inclusive, foi nesse dia que eu trouxe ele pra casa. E escolhi ele, porque eu achei que tinha ficado demais. E realmente, eu acho, assim, eles a cara do verão. E tem uma sandália também, que eu tô usando bastante. Que tão aparecendo bastante nos meus... Você arrume comigo lá no Instagram e tal. Que é essa sandália aqui da Arezzo. Que ela enfia o pé aqui, ó. E fica super delicada. Também no dourado, né, gente? Porque o dourado é o meu neutro. Isso já é, assim, minha marca registrada. Então, essa sandalinha também. De salto, gente. Realmente, assim, eu tô preferindo rasteira. Porque confortável, né? Muito mais confortável. Então, mesmo nos dias, assim, que eu quero me sentir mais arrumada. Eu capricho ou escolho o vestido ou a bermuda, que é mais estiloso, assim. E coloco a rasteira no pé. E você, qual é a peça que você mais tem usado aí no seu verão? Deixa aqui nos comentários. E deixa um comentário de emoji de solzinho também. Pra você ver que você assistiu até aqui. Tá bom? E eu espero ter inspirado vocês aí a montarem os looks de verão de vocês. Se vocês quiserem deixar também temas pros próximos closets da Ká, pode deixar nos comentários que eu leio tudo. Se inscreve no canal também, se você não for inscrita. Manda esse vídeo pra uma amiga também. Chama ela pra se juntar à nossa comunidade de mulheres aqui no YouTube, tá bom? Grande beijo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho